Tudo 12 por 8, comenta aí que eu quero saber, eu espero que sim, não, vai lá, comenta, eu espero, comentou? Tudo 12 por 8, beleza, vamos seguir, é isso mesmo galera, finalmente fazer um vídeo de Dragon Ball aqui, comecei jogando, pode ver aqui no canal tem jogo Dragon Ball, né, então agora finalmente falar sobre esse filme que tá muito aguardado também, né, e o pessoal tá no hype que finalmente o Gohan vai voltar o teu protagonismo e vai ter uma nova transformação, né, cara, mais do que merecido, né, coitado, merecia, já o Piccolo também vai ter uma nova transformação e ver o Gohan com essa roupa, me lembra muito da Saga do Céu e como eu adoro o Gohan, jovem na Saga do Céu, é minha saga favorita do Gohan, entendo, é a saga favorita do Gohan, mas a minha saga favorita é a do Madibu e depois a do Ubi, perdão pelo errinho aí, porque, cara, ele foi uma saga incrível e finalmente estão dando destaque ao terceiro membro do trio de divindades do Dragon Ball, sim galera, Gohan, Goku e Vegeta, pra mim é um trio de divindades, isso a gente vê na própria Saga do Madibu, quando tu vê eles lá na nave do Babidi, jogando de hockey em pool pra ver qual dos três é seu primeiro a lutar, pô, e por que eu falo que os três são o trio de divindades? Agora temos o Vegeta treinando com o Bills no mangá de Dragon Ball Super, tá sendo treinado pelo Bills, então Deus da Destruição, o Goku foi treinado pelo Willis, que também no Dragon Ball Super Hero, que é relacionado ao jogo, a não esse filme, obviamente deixar isso bem claro, foi treinado também pelo Daishinkan, mas no Dragon Ball Super Hero do jogo foi treinado pelo Daishinkan, no canônico do Dragon Ball Super não, foi treinado somente pelo Willis, e aí despertou lá os poderes parecidos de um anjo, o Vegeta despertou poderes parecidos com o Deus da Destruição, e o Gohan agora vai despertar os poderes parecidos com o Kaioshin, e é por isso que eu falo que são os três, os três são do trio divino, porque o Kaioshin, pra quem não sabe, são sim deuses da criação, Kaioshin são deuses das criações, eles que criam as coisas, por isso, mais do que digno, o Gohan se é mencionado como trio divino, em Dragon Ball, bom, disseram que essa transformação de novo vai ficar com o cabelo branco, e ódio vermelho, como vocês estão vendo agora aqui na imagem, né, e por que isso? Assim como o Vegeta fica com o cabelo roxo, porque a energia do Hakai é roxa, e o poder do Bills também é roxo, e o Goku fica com o cabelo meio pratinado, quase meio branco, porque o cabelo do Willis e dos anjos são dessa cor, e por que ele vai ficar com esse cabelo branco? Porque os Kaioshins tem o cabelo branco, né, obviamente, por isso ele fica com o cabelo branco, né, e olha, eu ainda acho o Gohan muito superior as transformações do do Goku e as transformações do acho que ele para ali com a transformação do Vegeta de Deus da Destruição, já que os Kaioshins tem medo do Deus da Destruição, então eu acho que fica baixo ali, mas eu acho ele superior ao Goku, porque ele sempre foi o personagem com mais potencial, então ele vai poder desfrutar muito melhor desse poder divino né, coisa que o Vegeta e o Goku infelizmente não conseguem ainda e também porque eu acho que ele é mais poderoso justamente porque ele também tem habilidades mágicas, afinal o Kaioshin que deu a poderizar ele era um Kaioshin que também sabia de habilidades mágicas e já vimos, para quem acompanha o mangá de Dragon Ball Super a saga do Moro, que saiu quase pouco tempo atrás aí né, a gente viu o quanto o Vegeta o Goku sofreram na mão do Moro e estou falando do Goku com o Megate no Goku e dominado e ele sofreu justamente pelas habilidades mágicas do Moro então se o Gohan além de ter essa nova transformação de poderes divinos sim com habilidades mágicas ele vai ser incrível e sim, o Gohan foi o primeiro personagem em Dragon Ball ser treinado pela divindade eu sei, eu sei o Goku quando morreu foi treinado pelo Kaioshin o Senhor Kaiô, porém também teve treinamento na torre lá em Dragon Ball mas porém, eu falo que o Gohan foi o mais divino porque o primeiro personagem vai ser treinado pela criatura divina porque ele foi treinado com um Kaioshin de uma era muito antiga sendo que o Goku todos os mestres dele foram na era atual né então ele foi treinado pelo Kaiô de uma era antiga é igual o Majin Buu que absorveu o Kaiô aquele Kaiô mega poderoso que tinha antigamente se tornou um ser muito ainda mais poderoso então a ponto de até os Kaiôres terem medo então por isso já foram provados que habilidades mágicas são sim mais habilidades que técnicas transformações e habilidades que você consegue aumentar amplificar ou despertar com treinamento físico então sim em Dragon Ball o maior poder que tem são os poderes mágicos eu não eu não vejo o Gohan não tendo essas habilidades justamente por ter sido treinado por um Kaiô que também tinha essas habilidades pode ser que quando ele usar essa habilidade ele venha com um bônus de habilidades mágicas e que se ele praticar treinar possa sim se tornar o personagem mais poderoso de Dragon Ball eu acredito que se os Kaiôres treinarem também habilidade de luta e treinar seus poderes mágicos vão ficar mega poderosos porém o trabalho de um Kaiô é observar e criar não é entrar em lutas não é ter mega poderes mágicos nem nada disso e é por isso que eles são tão fracos mas não se engane são divindades mega poderosas e o Gohan agora chegando nessa nova transformação nessa nova transformação nesse novo poder ele sim vai ser uma das criaturas mais poderosas do Dragon Ball e dos guerreiros Z e perdão aí pelos erros tá galera bom esse é o outro vídeo que eu estou postando eu já expliquei no vídeo do ladrão negro como é que vai ser esse negócio de ato e tudo mais não se assustar terá vídeo por esse mês porém no final do mês eu vou lançar um vídeo e também agora eu peço a transformação do like é a transformação do like você clicando no like aqui agora eu posso ter essa sanção ao poder divino a sua inscrição também ajuda demais para mudar também não só quando eu acabei mais do meu olho de felicidade começar aquele brilho de felicidade no olhar vendo que o pessoal não deu like se inscreveu ativou o sininho para saber quando tem vídeo novo isso ajuda demais o canal acredito de coração de verdade eu estou começando cada inscrito para mim vale muito mesmo me incentiva a trazer mais vídeos estou tentando fazer vídeo agora muito mais veja hoje eu estou conseguindo postar dois vídeos então isso me dá muito hype me dá muita vontade obviamente estou ocupado resolvendo algumas coisas mas quando eu vejo assim caraca mais um inscrito não dá vontade de lançar 10 vídeos por dia obviamente que não dá exaustivo para mim porque eu tenho outras coisas para fazer porém cada inscrito me dá muita vontade de lançar vídeos e um atrás do outro então muito obrigado a cada pessoa que deixa o like se inscreve e ativa o sininho e aqueles que veem também compartilham por favor se inscrevam dê like para a gente poder aumentar aqui aumentar a quantidade de vídeos e é isso muito obrigado valeu e agora eu vou de verdade valeu fui